Nesta aula vou te ensinar como debugar o projeto de Go no Visual Studio Code, VS Code. Então vamos lá. Depois de instalar a extensão para Go do VS Code, nós podemos agora debugar. Eu tinha feito no vídeo anterior, executar e iniciar a depuração, o atalho é F5, mas não funcionou. Mas ele instalou o Delve, então quando você fizer isso e clicar aqui pela primeira vez, ele vai sugerir que você instale o DLV Delve, que é o debulgador do Go. Então você pode clicar para instalar. E depois de instalar todos os pacotes necessários, vamos aqui ver o que acontece. Então o meu caso falhou. Ele não sabe como rodar o debulgador porque ele só tem um arquivo main.go e não está dentro de um módulo definido pelo arquivo go.mod, então ele realmente não sabe como rodar isso. Então o VS Code tem um arquivo chamado launch.json que tem as configurações que ele usa quando rodar o debulgador. Eu vou clicar aqui no go launch package para criar um arquivo .vscode.launch.json que é criado aqui na minha pasta do projeto. Ele criou com essa configuração aqui. Bem, então é um arquivo .json, tem que abrir chave, tem certas propriedades, o que importa é configurations, um array aqui de um objeto que define uma configuração que vai aparecer aqui se você clicar no debulgador. Você tem várias opções. Essa opção que aparece aqui corresponde a esse objeto aqui definido no launch.json, tá bom? Só tem uma agora que corresponde a launch package. Note que o name define o nome que aparece aqui nessa lista de dropdown. Note que eu cliquei no ícone de debulgador, executar e depurar. O atalho é Ctrl Shift D. Bem, vamos dar uma olhada nisso. Bem, o name é aquilo que aparece na tela, então o type go você deixa assim mesmo. Request é launch, certo? Mode automático, auto, deixa assim mesmo. Program vai ser o caminho daquilo que vai rodar, né? Nesse caso está se referindo a essa variável aqui, né? Esse placeholder chamado fileDurname. Agora esse fileDurname corresponde ao diretório em que o arquivo, por exemplo, eu cliquei em main.go e eu rodei daqui. Esse arquivo está dentro de uma pasta. Essa pasta é que aparece aqui, né? Vai ser o caminho para a pasta. Mas como não tem um projeto definido com GoMod, então deu problema aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Em vez de rodar na pasta toda, eu só vou rodar no arquivo presente que está aberto. Nesse caso, eu poderia modificar essa configuração ou eu posso copiar e colar e criar uma nova configuração para poder preservar essa aqui. Isso que eu vou fazer. Adicione a vírgula, copie o objeto. Nesse caso vai ser, talvez, file ou arquivo, qualquer nome que você quiser que apareça aqui, tá? Deixa eu salvar esse arquivo. Mas antes, do program, em vez de fileDurname vai ser file. Quando você coloca file, ele corresponde ao caminho do arquivo que está aberto. Isso que a gente quer, rodar o debulgador no arquivo que está aberto, tá? Note que no meu caso é bem simples, só tem um arquivo. Mas no caso de outros, do seu projeto que tem vários arquivos, você vai querer usar esse outro aqui e você vai ter que definir o GoMod e tal, para que ele funcione corretamente. Então, eu vou salvar o arquivo. Note que agora, quando eu clicar na aba do debulgador, na drop-down aqui, tem também o launch file, o novo item que eu adicionei. Tá? Então, de volta ao arquivo main.go, eu posso aqui, ou posso usar a drop-down, selecionar launch file e clicar o botão de play. Note que ele rodou A, B, C. Olá, mundo, indentação errada e assim por diante. Se eu clicar em executar F5, também funciona da mesma maneira. Tá? Agora, vamos aprender como colocar um breakpoint para poder a gente debulgar. Antes disso, eu tenho que, para demonstração, vou criar uma nova função aqui. E essa função, vamos ver... Eu vou pegar letras aqui e cortar. E vou retornar o strings join letras dessa função. return. Então, string.join vai retornar o quê? Se lembra de eu botar o nome para ver a assinatura da função? Essa função aqui retorna uma string. Então, o fazer algo também vai retornar uma string. Então, coloquei o string ali. Certo? Agora, vamos ver. Eu vou chamar o fazer algo aqui. Println. Vamos ver o que eu posso fazer. Na verdade, deixa eu colocar uma variável. Então, var, mensagem, tipo string. E vou dizer que mensagem é fazer algo. Vou colocar assim. Ah, fazer algo. O que está dando? Declararam, mas não usaram. Certo? Deixa eu ver. Ah, e aqui eu vou colocar mensagem. Certo? Vamos supor que eu queira saber qual é o valor de retorno de mensagem. Eu posso pôr um ponto de breakpoint aqui na linha 16. Para ele poder parar aqui. Logo após a execução da linha 15, que vai definir mensagem. Tá bom? Vamos rodar launch file. F5. E ele vai pausar a execução do programa na linha 16, que tem o breakpoint. Ah, você note aqui do lado esquerdo, tem uma, 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 variáveis. No caso, variável local. Tem mensagem cujo valor é abc. Nós esperávamos isso. Mostra também a stack aqui. Uma pilha de chamadas. No meu caso, eu estou rodando da função main. Tá? E o resto é a da stack. E aqui os pontos de parada, né? O breakpoint. Pontos de parada. No meu caso, só tem um. Na linha 16 do arquivo main.go. Bem, então eu já sei que mensagem é abc. Então, esperava isso certo. Eu também posso usar aqui esse terminalzinho aqui embaixo. Console de depuração. E posso dizer o nome da variável enter. E ele também mostra o valor aqui. Tá? Pra poder continuar para o próximo ponto de parada. Breakpoint. É F5. Tá? Deixa eu rodar o debugger de novo. Pra te mostrar como é que eu posso ir linha por linha. Linha por linha é esse segundo ícone aqui. O chamado. Contornar. O atalho é F10. Então, aperta F10. Ele vai pra próxima linha. Próximo statement, né? F10 de novo. Pra linha 19. E assim por diante. Tá? Continuar. Pra aí. Vamos adicionar um ponto de parada aqui na linha 9. E vamos rodar de novo. Note que ele parou primeiro na linha 9 da função fase algo. Porque foi chamado da linha 15. Então, ainda não chegou na linha 16. Da linha aqui. Note que a variável local não tem letras ainda. Porque ele parou antes da execução do statement da linha 9. Tá? Pra poder o letra ser definido. A gente teria que ir pra próxima linha. Linha. O próximo statement. Tá? Isso é o F10. Porque não tem breakpoint na linha 10. Ó. Mas é claro que se você adicionasse o breakpoint na linha 10. E clicasse o F5. Continuar. E iria pra próxima linha. Mas se você não tiver ponto de parada na próxima linha. É só dar o F10 que ele vai pra próxima linha. Você note que na aba de variáveis, propriedade local, temos agora letras. Se você expandir, temos um array, um slice, né? De string. Tem três elementos. Primeiro A. Segundo B. E terceiro C. Certo? Se eu clicar no continuar, ele vai pro próximo ponto. Se eu clicar F10, vamos ver o que acontece. Então, ele volta, né? Vai pro próximo statement, que é a atribuição aqui, né? De, do valor retornado fazer algo, a mensagem. Note que a mensagem não tem nada ainda, porque a linha de atribuição não executou ainda. Eu posso falar o continuável e ir pra próxima linha que tem um ponto de parada. E agora a mensagem está definida. Se você quiser parar tudo e não quiser continuar para o próximo ponto, pode dar o interromper, shift, F5. Agora eu vou te mostrar também como é que entra no fazer algo sem ter o ponto lá. Então, eu vou colocar aqui na linha 15 um ponto de parada. E eu quero entrar na função fazer algo, né? Entrar na chamada. Em vez de ir pra próxima linha, que é 16, eu quero entrar na execução de fazer algo. Como fazer isso? Vamos lá. Clica play pra debugar. Então, você note aqui, se eu apertar o F5, o que acontece? Ele termina porque não tem mais nenhum ponto. Ele vai pro final e executa tudo. Se eu dar o F10, ele vai pra próxima linha, que é 16. Isso não vai pra o fazer algo, né? A definição, a implementação. Note que tem outra opção aqui, F11 e a opção de shift F11. Então, vamos ver o que acontece se eu dar o intervi, F11. Note que agora ele entrou aqui. Se eu dar o F10... Ah! Então, tá indo na implementação de fazer algo. Letras definido. Se eu dar F10, volta pra lá. Certo? Agora, se eu dar... Vou parar e vou reiniciar pra te mostrar como é que sai da função. Então, vamos lá de novo. Vou entrar no fazer algo com F11. Entra na função, na definição. Tá? Eu posso dar o F10, vai pra próxima linha e assim por diante. Mas agora eu queria sair do fazer algo sem ter que ir pra próxima linha. Como é que faz isso? Vai ser esse ícone de sair. A shift F11. Shift F11. Tá? O quarto ícone da esquerda pra direita. Que é a seta indo pra cima. Então, se eu clicar nesse ícone, ele vai... Sai da implementação e volta pra onde foi chamado. Tá? Eu posso fazer isso também com o println. Vamos ver o que acontece. Se eu dar o F10 pra ir pra próxima linha, eu quero entrar no println. Eu vou dar o F11 pra intervir. Agora eu tô dentro do println. Olha só. Que legal. Eu posso ver aqui que tem os argumentos, né? Nas variáveis locais N e o A. Se eu dar o F10 aqui pra ir pra próxima linha. O N é zero. E não tem erro. Tá? Se eu quiser sair, eu... É o shift F11 e volta pra lá. Tá? Eu vou parar aqui, eu vou tirar... Você pode, se tiver vários pontos de parada, aparece aqui nessa... Do lado aqui abaixo, na aba de pontos de parada. Se você quiser desativar, é só clicar no checkmark aqui, nessa caixa de coisas. Se você checar, significa que vai executar o breakpoint. Pra desativar e não ir pra esse breakpoint, você pode desmarcar. Se você quiser realmente deletar o ponto de parada ou interrupção, é só clicar no X. Tem também a remover todos, né? Remover todos os pontos, se você não quiser clicar um por um. E pronto. Não tem mais nenhum. Certo? Então tem várias coisas aqui, bem legal, no divulgador. Então, voltando no que era antes. No pasta.vscode barra o arquivo launch.json define essas opções de rodar o debugador, né? Nesse caso tem a propriedade configurations, que é um array de várias configurações, isto é, vários itens pra ser rodado no debugador que aparece aqui. Já foi criado automaticamente o launch package, quando a gente tentou rodar o divulgador. Mas isso não funciona no meu caso, porque é um arquivo sem ter... Ser parte de um projeto com um arquivo GoMod, então não vai funcionar pra mim. Pra rodar o caminho da pasta em que o arquivo presente está dentro, tá? Então eu tive que mudar, em vez de referenciar o caminho da pasta, eu referencio o caminho do arquivo que está aberto com o program definido com $, abre chave, file, fecha chave. Tá? E com isso aparece uma nova launch file, nesse caso aqui, rodar arquivo que eu criei. Você pode mudar o nome, né? Não precisa ser o mesmo nome. Pode ser qualquer nome que você queira que apareça aqui. Não, por isso... Por essa aula é só. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de dar o seu like. Deixe comentário. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.